Uma das obras de modernização e ampliação da capacidade da BR-381, que fica em Antônio Dias, essas obras foram liberadas na manhã dessa sexta-feira. A obra estava pronta desde 2015, tem 500 metros de extensão aproximadamente, e custou 56 milhões de reais aos cofres públicos. Ó, muita grana, né? É, vou chamar a Gisele Ferreira, porque é naturalmente ela e Rodney Ferreira, eles acompanharam a liberação desse trecho. Eu passo sempre a ir para a capital mineira. Que bom, né, Gisele, que foi então liberado o trecho. Boa tarde para você, com notícia boa. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. É isso mesmo que você falou, né? É uma obra bastante aguardada por todos os moradores, população aqui da região do leste de Minas e também da capital mineira, enfim, por quem precisa transitar por essa BR-381, que é uma BR de grande importância em todos os sentidos, principalmente economicamente falando aqui, né? E hoje foi feita a inauguração dos dois túneis em Antônio Dias, nos dois sentidos da via, com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, técnicos do DELIT, a Polícia Rodoviária Federal. Os dois túneis já estão, inclusive, liberados. Nós acompanhamos essa liberação hoje. Quem passar por lá hoje vai notar uma diferença. Ao meu lado, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ministro, boa tarde. Como a gente falou aqui, era uma obra bastante aguardada, depois de sete anos, inclusive, que elas já estavam concluídas, agora, finalmente, liberada aí o tráfego. Exatamente. Nós estamos trabalhando firme para fechar essas obras inacabadas. Infelizmente, nós herdamos um legado muito grande de obras inacabadas. Nosso esforço, então, aqui na 381 foi com relação à duplicação. Nós trabalhamos já e liberamos para o tráfego, no dia de hoje, 60 quilômetros de duplicação da BR-381. Sabemos do esforço para aumentar essas duplicações e vai vir com o leilão agora no final do ano. Nós estruturamos juntos ao TCU a expectativa que fazemos o leilão para fechar, então, essa duplicação por completo da 381. de Belo Horizonte a Guadalupe Ladares. Qual a liberação dos dois túneis? São quantos quilômetros de extensão já liberados nos últimos meses e também nos últimos anos? Bom, então, com os dois túneis no dia de hoje, a gente soma 60 quilômetros de duplicação liberado na 381 e nós estamos também trabalhando na recuperação, junto com o Exército Brasileiro, o Batalhão de Engenharia, ali também de mais 60 quilômetros de Patinga, em direção ao Belo Horizonte, a capital do Estado de Minas Gerais. Agora, ministro, em relação à concessão, a gente teve uma situação aí mais no início do ano de não encontrar empresas interessadas em participar do leilão de licitação. Como que está o andamento desse processo? Bom, a gente, então, revisitou a modelagem da concessão aqui da BR-381. Vocês vão lembrar que a gente estava sempre colocando a 381 junto com a BR-262. Nós decidimos, então, separar os dois projetos que precisam de esforços diferentes. Então, a 381 está indo sozinha dessa vez. Nós vamos com cinco concessionárias interessadas nesse leilão. Então, a nossa expectativa é ter um leilão bem sucedido agora no final do ano. E vamos ter ali, então, mais 160 quilômetros de duplicação da BR-381. São desses 304 quilômetros da 381. Vamos ter também terceira faixa, também boa parte do trecho, já trazendo segurança para quem trafega ali. E investimentos. O investimento previsto é de 13 bilhões de reais na BR-381. E a 262 nós vamos fazer investimento com o DENIT, junto com os valores que nós estamos recebendo agora, também do acordo de Mariana com a Vale, para que nós possamos, então, duplicar também todo o trecho. A gente está com os projetos sendo executados pelo DENIT e vamos, então, duplicar também a 262 com recursos da União. Existe planejamento para que essa duplicação se estenda também até Governador Roladares? Sim, existe. É uma região com muitas montanhas. A rodovia tem um desafio de engenharia grande ali. E a gente está trabalhando, então, para mitigar essas questões. A nossa expectativa, então, é duplicar praticamente todo o trecho, com também a concessão. Nosso trabalho hoje está sendo para garantir a manutenção. Realmente, a gente herdoou um passivo muito complicado dos governos anteriores. Obras que iniciaram, como essa na 381, que não foram encerradas. E também, com relação à concessão, é bom lembrar, nós fizemos duas concessões importantes aqui no Estado de Minas Gerais. Fizemos a BR-364-365, ali no Triângulo Mineiro, também com obras de duplicação. Entregamos viadutos importantes, como o Chapituba. E agora, recentemente, assinamos o contrato com a Eco Rodovias, aqui na BR-116, Governador Valadares, até o Rio de Janeiro. Então, é conhecido como a Rio Valadares. Investimentos na ordem de 20 bilhões de reais, que serão resultados também, 600 quilômetros de duplicação, aqui na BR-116. Agora, ministro, em relação à cobrança de pedágios, como foi liberado, agora, 4 quilômetros recentemente, existe essa previsão? Bom, o pedágio, a gente diferenciou o pedágio para pista simples e pista dupla, de forma que a gente cria um incentivo para a concessionária de duplicar o quanto antes o maior número de rodovias. Então, o pedágio fica reduzido. É importante também destacar que nós estabelecemos um critério novo com relação ao pedágio. Aquele usuário frequente que passa ali quase todo dia, ou todo dia, ele começa a ter desconto no pedágio, chegando a pagar, em muitas tarifas, 10 centavos para fazer a travessia. Então, esse desconto é o desconto do usuário frequente, que a gente chama de DUF, vai estar com todas as praças de pedágio, aqui em Minas Gerais, será da mesma forma. Ministro, agradecemos a sua presença aqui no Balanço Geral. Nico, olha só, o ministro também, ele acompanha outras regiões, hoje, no Vale do Jequitinhonho, onde ele vai fazer visitas também a outras obras que estão sendo realizadas nesta região. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Gisele, ao ministro Marcelo Sampaio, o ministro da Infraestrutura, os nossos cumprimentos, saudação, agradecê-lo, né, pela cordialidade em atender o Balanço Geral, a TV Leste. E deixo para você, Gisele, sei que se você é atenta, pode anotar aí quando quiser, já que o ministro falou a respeito da 116, tenta gravar o material com ele, além de falar da 116, esse trecho que corta aqui, a Eco Rio Minas, que ele citou aí, que foi a concessionária vencedora, a empresa vencedora da concessão, que ele possa também falar sobre a ponte de São Raimundo, que são coisas distintas. A 116, mas a ponte já é um problema um pouco maior, é mais polêmico, mais difícil. Eu deixo para você o desafio de saber dele sobre a ponte de São Raimundo, que o que a gente recebe de reclamação aqui é constantemente, aí você fica à vontade, se quiser falar com ele ao vivo ou quiser gravar com a gente, você que sabe. Nico, posso perguntar aqui para ele. ministro, ele está me falando aqui sobre a ponte do São Raimundo, você falou sobre a BR-116 e também essa outra ponte de São Raimundo, que também é uma demanda muito grande ali da população, as pessoas sempre nos mandam perguntas, questionam o que vai ser feito para resolver ali o problema ou o que já está sendo feito. Perfeito, a gente tem trabalhado nessa ponte, a Udinit já contratou projetos para que a gente possa, então, o quanto antes, colocar a engenharia ali para grimir aquela questão ali na ponte. Nosso esforço agora é que já temos o orçamento garantido para isso, agora é fechar os projetos para que a gente possa, o quanto antes, fazer esse investimento ali na ponte. Então, o trabalho nosso é para que a gente possa tirar esses gargazos na malha federal como um todo e as pontes têm sido um esforço nosso. A gente entregamos muitas pontes no Brasil e essa, com certeza, está no nosso radar aqui. Fechando os projetos, nós vamos entregar, então, mais uma ponte aqui. Ok, Nico, mais alguma pergunta que você queira fazer para o ministro? Não, só desejar sucesso, que Deus abençoe ele. Obrigado pela presteza, eu sei que você vai gravar alguma coisa para rodar depois no MG Record. Bom trabalho para você, para a Rodney Ferreira e viva a ponte São Raimundo. Nova, né, Jairão? O dinheiro já está lá, o homem falou, você viu, Lamonier? Ué, nós abrimos o balanço geral aqui, mostrando a ponte, ó. Síndica, o dinheiro já está lá, o mais difícil é o dinheiro, né? O dinheiro já está lá, bom trabalho.